Você não vai com a minha cara? Aí DJ Vitor, bota o pique pra estralar, tá? Quer ser mandelão? Você não vai com a minha cara? Segue o baile! Aí, tá? Segue o baile! Se ligou, mulher? Aqui tem vários criminosos, orçando na criminosa Só pentada, só pentada de quarenta